Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo Pra só me ligar, minha perna fica planta Pra ter saudade, eu tô com a nossa roda Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar